Vossa Excelência, agora explique, mas não complique Porque tem corrupção Pega, 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 pega ladrão Pega, pega, pega ladrão Pega, pega, pega ladrão Tirando o poder, batando a visão E você que é um simples mortal Levando uma vidinha legal Alguém já te pediu um real Alguém já te assaltou no sinal Você acha que as coisas vão mal? Ou você tá satisfeito? Você acha que isso é tudo normal? Você acha que o país não tem jeito? Aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão Aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta Mas no poder é que tem gente que não presta Eu fui eleito e represento o povo brasileiro Confia em mim que eu tomo conta do dinheiro Pega, 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 pega ladrão Pega, 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 pega ladrão Pega, 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 pega ladrão A miséria só existe porque tem corrupção Pega, 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 pega ladrão Pega, pega, pega ladrão Pega, 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 pega ladrão Tirando o poder, batando a visão Tira esse malandro do poder executivo Tira esse malandro do poder judiciário Tira esse malandro do legislativo Tira do poder que eu já passei de seu trá Tira esse malandro do poder municipal Tira esse malandro do governo estadual Tira esse malandro do governo federal Eu fui no culto do domingo E vi o pastor jogando bingo E gastando todo o meu dinheiro E me levou os bens Me levou tudo, levou casa Levou carro importado Até o meu desonorete Me disseram amém Sou bonita, se der o tíssimo Parado e grava disco E saindo a banda Isso é pro meu bem Fui batizado há dois meses Na piscina de água dente Tá na um quintal de uma igreja De ilegal Eu tô passando mal Tô incorporado, maninha A salvação está aqui Aleluia! Aleluia! Oh, mãe! Vê se me mandam dinheiro Meu culto é maneiro Não tem mais dinheiro pra dar Irmãos, vamos colaborar Vamos dar dinheiro, dar relógio, Da carteira, da cheque, da tudo! Oh, mãe! Acho que me converteram Fiquei sem dinheiro Mandaram eu parar de cantar Aleluia! Queima! Queima! Meu dinheiro Sacolinha levou Levou não, tá comigo guardado no cofre Me pediu uns dez mil Me pediu Ah, eu dei Ainda bem, irmão Senão você iria queimar no inferno Amém! Domingo estaremos na sede Com a corrente de fé e esperança Com os artistas Traga seu instrumento Parabéns dele, irmão Aleluia! Aleluia! Virei crente Virei crente Virei crente demais Parei de ser maconheiro Virei crente Virei crente Virei crente demais E canto gostoso Mas todos acreditam O futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?